E aí, pessoal, boa noite. Hoje é 30 do 10 de 2018. Aqui são 22 horas da noite. É mais ou menos assim, ó. Aí, Nanzinho, é faca. É faca na cadeira, patrulha. Patrulha a noite inteira. Tchê, tchê, gole. Tchê, goleza. Alisa, alisa a manga. Ô, mano, tchê, tchê. Um, dois, vifa, três, quatro, bêêê. Um, dois, vifa, três, quatro, bêêê. Aí, pessoal, selva. Tchau, tchau.